Então é um estúdio que realmente, assim, eu só tenho a agradecer, eu só tenho boas lembranças de tudo que eu, todas as vezes que eu precisei, tudo que eu passei lá, já fiz muitos ensaios, já dei muitas aulas, já tenho tempo, e é um ambiente muito bacana, todo mundo que trabalha lá, o pessoal da sala 5 também, grandes amigos, então é um local que eu super indico, assim, e espero continuar. Por um bom tempo, uma galera que só agrega, né? Então é isso, estúdio Nosotros, muito obrigado, qualidade excepcional, atendimento, um ambiente 100%, um grande abraço, vida longa ao Nosotros!